Fala galera da NET, calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo de League of Legends no canal E jogando de Singed A galera me pediu para fazer vídeo de Jax na Jungle E de Nautilus na Jungle também Eu vim praticando com Nautilus, já que eu sei jogar bastante com ele e tal Vou trazer, mas vim praticando muito com Nautilus e vim tendo um sério problema Eu acho ele muito viável na Jungle Acho ele top, top, gostei demais Qual é o problema que eu venho tendo, gente? Meu time Sério Eu não consigo, cara, como o Nautilus ele tanca Tipo, se eu não tiver quem me venha dar dano O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nada Nada Não posso fazer nada Tropas liberadas Já era a hora E aí? Fiquei em silêncio Porque eu estou focando aqui agora no jogo Mas espera aí Vamos embora Não consegui fazer o... Começar com o Proxy A gente vem aqui na lane normal E daqui a pouco a gente retoma aí Né? É... O Proxy lá Já vi que o Ken começou por aqui Aparentemente Nossa, o Django já morreu Meu Deus Nossa, o cara flechou, velho Sério que o cara flechou, velho? Sério que o cara flechou, velho? Não dá nada, não Calma, calma Agora que eu estou aqui Eu tenho que... Tem que ter calma, gente É Pegar que eu preciso de mais um goldzinho, velho Para poder... Estou perigando de morrer aqui, velho Sério, não, não Vou roubar, roubar Dá não, dá não Dá não É porque o time é range, né? O que tem que tentar range é difícil Mas... Dá nada não Vamos ver Vamos por você Zair Você está Como você A chale A chale A chale A chale A chale A chale Calma. Ai, peguei, tem que ir mais velho, tem que ir mais, vou me lascar aqui velho, tem que ir de base, olha a minha vida, isso é ranqueada gente, isso é ranqueada, vocês estão vendo aí né, vocês estão vendo aí, como é que está a minha situação, ai ai ai, vamos logo fazer esse relay que é bom, ai, eita rapaz, é difícil, devia ter feito bota velho, vacilei, eu acho que eu vim umas 10 derrotas seguidas, sério, vamos ver, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá para levar, o cara já reclamou que matou FK, amigo assim, eu sei que você vai falar assim, rapaz é que eu não tenho internet boa, mas eu acho que não é boa, bicho, se você não tem internet muito boa, precisa ser confiável, você não deveria ficar ranqueada não cara, se não precisa jogar ranqueada, não pode jogar ranqueada, não pode jogar ranqueada, não pode? não tem nenhum número de memes, vamos ver o que dá para levar, qual é o que dá para levar, mas o que dá para levar, eu vou levar um desejamento para levar, vamos ver o que dá para levar, Tchau, tchau. 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 Eita, bicho, eu vou dizer você. Eu acho que ninguém tem um KDA tão positivo quanto o Minion Block. Minion Block tá tendo um KDA top nessas cinzas. Aqui pra nós. Boa. Consegui. Passei. Tchau. 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 Bom, não foi pra ele a morte. E olha a vida dele. Como é que tá o farm dele? Vamos ver. Olha, tá vendo? Não tá farmando. É isso que ele não tá vendo. E olha a vida dele. Não. Eita. Cliquei. Agora só... Só quando eu coisar. Pra dizer ali que... Tá. A bota eu vou fazer. Eu não vou fazer de MR, não, cara. Se bem que eu tenho... É... Eu tenho muita D, velho. Não sei não. Vou ver se ele bota não. Vou comprar nada não. Vou economizar. Ó, tô com ult de novo. Vamos ver. O jogo não tá perdido não, cara. É... Tipo, a gente tá tanto na frente dele de farm. Que eu realmente acho que a gente tem muita chance assim. Aqui. E olha a vida dele. Nossa, ele ter ficado com essa vida aí foi muita burrice, cara. Serinho. A gente tá de bota? Tá com bota normal. Ele tem aquela corridinha dele. Vai levar a primeira torre do jogo já? Deixer ou não mexer? Vamos lá, calma. Nossa! Trolei. Trolei hard agora, viu? Nem é que eu saí vivo. Vambora pro base. Você é doido? Cara, tô jogando mal pra caramba de singe, velho. Tô fazendo... Os minis singe devem estar puto comigo. Mas vamos lá. Cara, eu preciso desse rely, velho. Quanto é que é o rely? Eu vou esperar, velho. Não vou fechar aquele... Não, eu vou fechar esse item, velho. Eu vou. Eu vou fechar esse item. Fechar esse item aqui é bom. Vai me dar um pouco mais de resistência. Tô muito fraco, velho. Eita, galera. Não sei o que que eu faça, não. Farm dele. Uma vergonha. E assim, eu tô forçando ele a usar os cocôzinhos dele pra farmar. Esse é muito bom, cara. Mechê ou não mechê. Mechê ou não mechê. Eu te ouço. Eu acho que ele tá aqui, velho. Eu vou arriscar. Eu acho que ele tá aqui. Eu acho que ele tá aqui, velho. Na boa. Vocês estão vendo que ele tá aparecendo? Se não, ele não tinha aparecido. Ele tá aqui. Certeza que ele tá aqui. Ele tem que tá aqui. Tava não. Trolei, velho. Trolei, 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 trolei. Quanto é que ele tá aqui pra fechar o relato? Deixa eu ver. Mil setecentos. Então, eu vou esperar. Eu tô de ult ainda. Tem mana. Eu vou esperar. Ele não vai farmar. Ele não vai farmar. Ele não vai farmar. Eu não vai farmar. Ai, caraca. Cogumelo. Droga. Foi quase. Foi quase. Mas tá bom. Tá divertido. É isso mesmo. Eu no começo do jogo. Eu perdi pro x-zal focar o bote. Sabe? Fazer dragão. Alguma coisa. Mas olha. Não fez dragão. Tipo, o cara tá 4-4-2. Tá bom. Tá bom. Não tá ruim não até. Eu já ia falar besteira. Velho, se eu não fechar isso aí, eu vou partir pra aqui, ó. É, não vai dar não. Vamos partir. Fecha logo essa botinha. Ô, meu filho, você tá morto. Fecha logo essa botinha. Vira aí. É, vamos à torre. Leva uma torre. Eu vou pra segunda. Pronto. Levou farmar aqui, ó. Desistiu, Bart. Desistiu? Muito bem. É... Será que eles têm um Ken? Mas eu vou, velho. Eu acho que... Pior que eu não sei, cara. Se eu faço flâmula. Não sei se vale a pena fazer flâmula, velho. Ou zezerot, sabe? Não, eu vou fazer essa flâmula, velho. O pessoal fala dela, assim, às vezes, diz que é legalzinho. Eu vou... Não, mas não vou começar com isso aqui, não. Vamos lá. Eu falei que ia ficar pros caras, assim. Eu vou ficar full retardado no top. Foca, bot. Primeiro drag da gente, é? Pô, infernal, hein? Foi bom, hein? Foi bom, hein? Agora, meu amigo, com o Relay. Nossa, esse time vai comer um pouco de ala maçã. Já era ala. Vou pegar aqui. Isso. Bota mais tempo pra irritar o cara. Ativa aqui, ó. E vamos embora. E vamos embora. De novo, vou pegar aqui os minhozinhos. A gente bota esse aqui pra trás, ó. A gente bota tudo bem pra trás, ó. Eita, minhão bloco! Hummm, veneno, mas quase matou, devia ter virado nele, cara, minhão bloco, morri por causa do minhão bloco, foi, não tem conversa, haha, bom velho, e agora eu vou para aquele combo, do inferno, que é Rei Lai e Liandres, estamos com a flambula, eu estou seguindo um conceito de sério que contra a P, flambula é melhor, Seguindo essa dica, vamos ver, aqui tem, pronto, botar na catapulta, Sua equipe destruiu o motor, botar nela Eu vou voltar logo É Pelo visto vai estar bom E aí, ó, entramos na base dos caras Entramos na base dos caras, tá todo mundo morto lá, vamos levar, vamos levar tudo Ai, a perrezinha, velho Eu devia ter puxado os meninos do lado também, velho Dá para levar o Nibido Dá para levar o Nibido Sua equipe destruiu o motor Sua equipe destruiu o motor Já era a hora Vocês viram? Acabou a minha vida, deu não, mas pelo menos roubei alguns Roubei alguns Me gostei, cara, da flambula, viu? Interessante Tá, vamos lá Agora aqui Isso aqui vende por quanto? Duzentos? Então vamos vender Vamos vender que está na hora Esperar aqui no 10 de gode para a gente pegar isso aqui Bora lá, cinquenta, pronto E aí a gente vai machucar mais Vamos botar aqui nesse mini aqui, de novo Para levar logo esse mid 141 Mas levei a torre tudo lá, meu filho Eita, não Não consegui Mas olha que faz bonito, velho Isso é bonito Aqui tem? Tem não Tem que esperar outra wave Tem que esperar outra wave Tá dando umas caigas de FPS de leve, não sei o que é, velho Aqui tem que esperar outra wave Toa a caminha Guardar aqui e é isso mesmo pega mesmo aí carregador nossa o minho com flâmula e com barão amigo e de maria aí do erro e aí e aí meu filho e aí meu filho eita velho eu gosto eu gosto de jogar assim agora eu acho divertido é velho GG pois é galera espero que tenham curtido um abração obrigado não é que ele fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti